Pablinho, onde é que tá a gente agora, nesse momento? Nesse momento a gente tá aqui no Dois Leões, na Baixa de Quintas, do lado, colado com a Honda Motopame, eu acho. Aqui, ó. Então, do lado a gente tá aqui, ó. Velho, não tem como errar, velho. Se você não acertar chegar nessa loja aqui, pelo amor de Deus, viu? Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Referência. Olha, lá é o centro de Salvador. Aqui, Baixa de Quintas, não é isso? Lá, ó. Sete Portas. Lá é Sete Portas. Você vem pelas Sete Portas aqui, ó. É o sentido rótulo do Abacaxi. Avenida Heitor Dias, na Barra dos Reis, beleza? Tamo aqui. Lá é Baixa de Quintas. Aqui ele começa o corte de peças. Pois é. Tá ali, ó. Aqui Cidade Nova, Liberdade lá embaixo. Você vai vir de lá do... Lá do Shopping da Bahia, Iguatemi. Você vai fazer o retorno lá na antiga rodoviária. Faz o retorno e tá aqui, ó. Do lado da Honda Dream. Tá vendo? Tá aqui, ó. Mega Motos. Fabrinho, vamos mostrar a loja? Vamos lá. Vamos começar com promoção? Vamos lá. Galera, você que é inscrito do canal aqui do Tio Chico, você garante um cashback de R$150,00, mais um bônus. Basta clicar no link, se inscrever, que você vai garantir o desconto na compra da sua moto. Independente de qual seja a moto, beleza? A única coisa é que a promoção não é acumulativa. Se tiver rolando uma promoção, não soma. Mas, com certeza, quem é inscrito tem um preço diferenciado. Tem forma de pagamento melhor. Então, quem é inscrito do canal vai ter algum tipo de benefício. Então, você que é inscrito e pra quem não é inscrito, você vai ter algum tipo de vantagem, beleza? Agora, é o seguinte, pra quem tá assistindo meses depois ou anos depois, a gente tá gravando no dia 19 de abril de 2024. E essa promoção, no site, você vai achar o período, a data da promoção. Então, fala pra galera que vai tá assistindo, quem tá assistindo isso depois, anos depois. E aí, no futuro, quando os carros já estão voadores, é o seguinte, enquanto tiver parceria com Chico, e eu espero que seja eterna, porque a gente já tem 6 anos de parceria. Aí, desde 2018. Então, a tendência é aumentar a parceria, ficar cada vez melhor, trazer mais coisa boa pros nossos inscritos. Então, independente dessa promoção de hoje, quando você estiver assistindo, ou seja lá em 2026, 2030, entre em contato e diga, velho, eu tô assistindo o vídeo e eu vi que tem promoção, tem desconto pra quem é inscrito. Qual é a promoção que tá valendo? Pronto, que a vendedora do momento vai lhe dizer, a promoção é essa, você ganha isso e isso. Show de bola. Então, você vai clicar nesse link que tá na descrição e você vai fazer o cadastro. Exato. E aí, você vai ter esse cadastro, tem que provar que você é inscrito, tá? Porque se você não provar que é inscrito, não vai ganhar desconto, vai provar que é inscrito. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, clica no sininho, que é muito importante pra gente. Ah, tem mais uma coisa. Peças. Tem o meu cupom aqui também, Chico Sepúveda. 10% de desconto na compra em nosso site e ainda garante, você pode comprar em até 12 vezes sem juros. E o site qual é? Até 12 vezes, tá galera? Vai ter peça, vai aprender que já vai até 10, mas é até 12. Sem juros. Sem juros. O site é www.megamotesba.com.br. Também tá na descrição do vídeo. E o nosso WhatsApp, tanto pra ligação quanto WhatsApp, 71-3378-5509. Tudo isso na descrição do vídeo, beleza? Agora, em relação às peças, pra reforçar, vocês têm aí... Hoje, eu até tinha falado no outro vídeo que a gente fez, hoje vocês são a maior revendedora de peças do Brasil, é isso mesmo? Revendedora de peças DAFRA e SHINERAI. Não somos multimarcas, vem de peça Honda, Yamaha, nós vendemos peças DAFRA, SHINERAI, CFMOTO e BUMOTOS, que são as marcas que nós somos autorizados a comercializar, beleza? Da marca DAFRA e da marca SHINERAI, nós somos o maior estoque atualmente do Brasil. E no Mercado Livre vocês estão... Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magalu, tem Americanas, tem todos os Marketplace e no nosso site, que eu falei agora há pouco, você pode comprar as peças. Talvez você não encontre nesse momento todas as peças no site, por isso eu deixei aí o nosso WhatsApp, porque leva um tempo pra gente cadastrar as peças no site. Então o nosso estoque físico tem uma conta que tem mais de 15 mil itens e no site atualmente estamos com aproximadamente 3 mil itens, então ainda falta muita coisa pra cadastrar. Todo dia a gente cadastra. Beleza, Pablinho, vamos aqui pra agilizar a moto do momento pro trabalhador brasileiro. Pronto. Acabou, quer trabalhar, quer trabalhar, ganhar dinheiro e pagar aí um preço justo pra uma moto de trabalho. De F-150, essa aqui é a versão injetada, 14-490. 14-490. Essa já tem um painel digital. Essa já tem painel digital. Agora vem cá, aqui você não tira o plástico, né? Não, deixa a galera fazer o volto. Exatamente. Aqui você tem respeito pelo consumidor que vai comprar uma moto, além de você ter uma moto bem apresentada. Até a proteção aqui da mané que te deixa. Tudo, tá vendo, gente? Você que vai tirar isso da sua moto. Olha só o acabamento, gente. Então aqui a gente tá falando da Jeff, que como eu falei nos outros vídeos, o acabamento dela só demonstra a qualidade cada vez maior. A tensão que a Shinerai tem na qualidade das peças. Ainda, eu ainda vejo que tem muito pra melhorar, tá? Mas em comparação a outras motos, melhorou muito, cara. Muito mesmo. Dá pra ver a qualidade. Bocal do tanque, estilo aviação. Já tem essa carenagem aqui protegendo o tanque, que é um padrão hoje de todas as motos praticamente. Os encaixes. Vem pra cá pra dar uma olhadinha, pra você ver os encaixes da moto. A qualidade da moto realmente só comprova o quanto a Shinerai tá evoluindo e o quanto ela quer avançar no mercado. E a gente tá falando aqui que é uma moto, uma moto com kickstart que não vai deixar o caboclo empenhado, né não? Galera, tá na rua rodando. Você que entrega iFood, Uber Eats, faz entrega pro seu próprio restaurante, o que é que seja. Você usa a moto pra ganhar dinheiro, fonte de renda, usa a moto o dia todo. Ou até pro seu deslocamento pra ir e vir do trabalho. A moto tá andando. Foi ligar, não pegou na partida. O pedal de partida vai te auxiliar. Você não vai ficar na mão. Não vai ficar empenhado. E aqui a qualidade, ó. Tem gente que compra para barro por fora, já vem com para barro. A moto tem um acabamento diferenciado. Gente, vocês sabem que eu sou muito honesto com vocês em relação à qualidade. Quando eu falo dos punhos, tá muito melhor do que eu já vi, tá? No passado. Então é óbvio que ainda tem muito pra melhorar. Mas o que eu vejo da proposta dessa moto, pelo preço R$14.490. E a gente tá falando de uma moto que você vai trabalhar, ganhar dinheiro. E quando a gente vai pra concorrência, inclusive que tá do lado, você vai pagar R$5.500 a menos ou mais. A mais. Na concorrência, é isso. Até que você tem que me corrigir isso aí mesmo. Aqui é a menos. A menos, lá é a mais. Literalmente, se você fazer assim, ó galera, daqui, pular pro lado, porque a loja é do lado, você vai ver que aqui é mais barato. É impressionante. E aqui você vai trabalhar, você vai ter uma moto pra trabalho, você vai poder fazer seu dinheiro. Aqui é R$5.000 a menos, tá? No mínimo, em relação a outra moto. Então, vale a pena. E o que me surpreende, e o que a gente tinha comentado, você tem um cliente que aluga essas motos. Sim. Fala um pouquinho disso, Pablo. Nós temos um cliente aqui em Salvador, que ele tem uma locadora de motos, eu não sei dizer a marca, nada disso, tá? Mas ele compra mensalmente a Jeff, tanto a injetada, quanto a carburada, pra alugar. Ele aluga essa moto, é uma fonte de renda pra ele, e ele sempre nos traz os feedbacks. Por exemplo, ele presencia alguns problemas, que às vezes, como o nosso cliente não é tão aquele cliente de estar ali o tempo todo rodando pra trabalho, a gente tem um público, a gente abrange um público muito amplo, então a gente às vezes não presencia ou não passa por certos tipos de problema que esse rapaz passa, então ele nos passa esse feedback pra gente corrigir, tanto na moto dele, quanto nas próximas motos que a gente venha a vender. Então, quando você compra com a gente, você não tá só comprando a moto, você tá comprando experiência, você tá comprando um longo período que a gente tem de experiência com o veículo, então a gente conhece do produto que a gente vende, a gente entende de moto. Mas tem uma outra questão que você falou também no outro momento, é da acessibilidade, né? A pessoa que hoje não tem uma condição de comprar uma moto, que hoje tá aí beirando 20 mil reais, vai conseguir comprar uma moto num preço mais acessível e vai conseguir trabalhar. Exatamente, que é, por exemplo, a JET, então a gente tem uma moto aí de 8.990. Aqui, essa aqui, tá aqui. Então a gente tem uma moto de 8.990, que vai lhe trazer, talvez seja a sua primeira moto. Então, por ser a sua primeira moto, a sua primeira conquista, você tá lutando pra sair do transporte público, porque aqui na cidade é ruim, talvez vocês estejam assistindo, não seja tanto, tão ruim, mas eu tenho certeza que é ruim. Vem pra cá, vem pra cá que aqui fica no contra-luz, vamos pra cá. Aqui a gente tem mais moto, tá, gente? Desculpa, Pablinho, mas vamos pra cá. Tranquilo. Acho que você vai conseguir mostrar melhor. Aqui é Rio e aqui é a JET. Mas fala pro pessoal que quer sair do ônibus, que quer comprar a moto. Vamos lá. Melhor aqui. Quem? Então a galera, hoje a gente atende um público muito grande de profissionais liberais, né, que estão ali começando a sua vida ou querendo crescer na profissão e precisa de um bem pra poder se locomover. Então a gente tem aí pintor, carpinteiro, serralheiro, várias pessoas, às vezes um cara que trabalha entregando saco. Eu tenho um cliente que compra comigo quase a cada dois anos, ele troca de moto e ele trabalha fazendo entrega de saco plástico. Então ele não tem condições atualmente de comprar talvez uma moto de 20, mas ele tem condições de comprar uma JET, ele tem, na verdade, ele tem uma JET 125, ele tem condições de comprar uma JET 125, botar um bagageiro e fazer as entregas dele. Onde antes ele tinha que entregar de ônibus. E é a oportunidade da liberdade da pessoa se deslocar e do trabalhador poder avançar e atender mais clientes dentro de um curto prazo, né? Uma moto ele consegue atender mais clientes e otimizar. E pagando quanto nessa JET? Aqui é a Rio, me corrigindo, é a Rio. É porque a cor, é isso mesmo. A gente tá falando da JET ali. É, a gente tá falando da JET. JET 125, até eu vou olhar pra ver se é injetada ou carburada. Essa aqui é a carburada. Essa aqui tá R$ 9,990. A injetada R$ 11,490. Mas é a 125. 125. Então você que tá conquistando sua primeira moto, velho, pense no seguinte. Você hoje anda às vezes de transporte público. Você vai pagar uma moto dessa e vai ganhar tempo de qualidade de vida. Porque o tempo que você vai economizar de ir e vir do seu trabalho, você vai passar mais tempo com sua família, por exemplo. Você vai conseguir dedicar mais tempo pra buscar uma nova fonte de renda ou buscar mais qualidade de vida. Então essa moto, apesar de ser uma moto econômica, ela, assim como sendo econômica, lhe proporciona qualidade de vida. E também mais clientes. Acho que também é isso, principalmente pra quem tá buscando aí o corre do trabalho. Quanto tá a injetada e a carburada? Injetada R$ 11,490. E a carburada R$ 9,990. E a cinquentinha? A cinquentinha R$ 8,990. Essa cinquentinha é injetada ou carburada? A cinquentinha é carburada. Fechou. A gente. Agora vamos pra esse filé aqui. Aqui pra Rio. Vamos lá. A cor de Dura Epoxy que é linda, gente. Essa aqui é a Rio. Ela é mais bonita pessoalmente, porque na câmera eu não sei se tá pegando a cor que é tão linda mesmo. É, a cor dela de Dura Epoxy é a cor cinza nardo. Eu gosto de chamar Dura Epoxy. Vamos lá. Essa moto, ela tá R$ 11,990. Ela lançou esse ano pela Shinerai. A moto tá sendo muito bem aceita. Ai, linda, cara. Então a moto, a galera que já conhecia, já conhece a Shinerai. Ela tem basicamente aí as mesmas funcionalidades e agora com a evolução nos acabamentos. Então cada vez que passa a Shinerai tá trazendo motos melhores. Tá linda, tá linda. Essa moto aqui eu achei linda. Essa cor. Agora deixa eu mostrar a mesma, mas agora num bicolor aqui. Super estiloso. E o que me impressiona na Rio é o acabamento, cara. Olha esse encaixe. Olha isso aqui, gente. Os encaixes são muito... É o diferencial. Quando a gente vai pra concorrência, R$ 20 mil. Inclusive essa moto compartilha a peça, não é isso? Compartilha a peça. E essa moto tá quanto? Essa moto R$ 11,990. Injetada. Injetada. Essa só tem versão injetada. Então a gente tá falando aí de quase R$ 10 mil de diferença pra concorrente, inclusive com peças equivalentes. Vou dar um exemplo de uma peça que compartilha na cara. Pedal do carona, amortecedor, roda traseira. É igual. É igual. E o caboclo vai pagar quase R$ 10 mil a menos. Pois é. Então, gente, esse é o conceito da Chineral em oferecer uma moto que tem a mesma qualidade, eu posso dizer pra vocês. Principalmente quando a gente vê a Rio, que eu posso até dizer que é uma evolução da Jet, com acabamento superior. a Jet tem vantagem de já ter 13 anos aí de evolução, ter o painel digital. Eu acho que é mais a questão de gosto. Sim. Eu penso mais que é uma questão de gosto mesmo. Aí é a questão da galera escolher o modelo que você achou mais bonito. Que a Jet é mais tradicional, né? Isso. Essa moto entrega a mesma coisa. Ela tem compartimento interno. Tem carregador USB, tem tudo que a Jet tem. É só o estilo mesmo que é diferenciado. Só o estilo que é diferenciado. Eu acho, eu concordo que essa é mais bonita. Cara, essa aqui, ela tem ainda mais um detalhe, que é uma cor, que aqui é um branco, aqui é como se fosse um gelo, que é um fosco e aqui é um brilhante. Galera, são três cores, tá? Tem um gelo aqui, um fosco, um branco fosco, um branco brilhante e aqui esse marrom, caramelo. Não é nem caramelo, é um marrom. E a gente tem a vermelha também, que é um vermelho e preto. Os detalhes, como lá, branco fosco, aqui é preto fosco. Cara, essa tá linda. Tá linda. É um bordô. É um vermelho mais fechado. Eu gosto desse tipo de vermelho. Tem a preta também, toda preta. Isso. Então, sim, tem todo tipo de cor aqui legal. Todas as cores disponíveis à pronta entrega. E é uma questão de gosto, tá? Isso. Eu prefiro a Rio. Agora, a vantagem da Jet é que ela tem um painel digital, tá? Um painel digital bem legal. E entre as duas, você vai ter consumo igual, praticamente, e você vai ter o mesmo tipo de funcionalidade. E é uma moto... Gente, a Shinerai hoje, ela tá em terceira posição no mercado brasileiro. Vamos dizer aí, porque a terceira mesmo, ela aluga motos, né? Então, vamos colocar aí quem vende moto mesmo, que é a Shinerai. Isso. Tá em terceira posição. E se a gente pensar que aquela moto ali, que é a Jet, é a moto mais vendida da Shinerai, e que, às vezes, nem em placado é, a Shinerai vende muito mais ainda. Muito mais, muito mais. Então, aquela moto ali é uma moto já comprovadamente muito qualificada para o mercado, e principalmente para você, brasileiro, que precisa de uma moto com preço justo para se deslocar. E ainda digo o seguinte, ah, mas a Rio lançou agora, não vai ter peça. Negativo. Hoje, hoje, eu atrasei até a filmagem, tava falando no outro vídeo, fazendo pedido de peça. Eu comprei tudo dessa moto. Tudo. Eu monto uma moto nova com as peças que eu comprei. Você comprou vários kits de peças para a Rio. carenagem, rabeta, punho, até o pezinho do guidão a gente comprou. E o pessoal vai achar onde? Vai achar no nosso site, www.megamotosba.br. E para você que é da região de Salvador, nossa loja de peças fica em Lauro de Freitas. Beleza? E o meu cupom? Meu cupom? Ah, o seu cupom, Chico Sepúlveda, garante 10% de desconto. E tá aqui na descrição, tá? Tanto o link pra você ganhar R$150,00 em qualquer uma dessas motos em cashback, tá? E tem uma surpresa também? Sim, tem mais um bônus lá, que é só pra quem clicar. Mas tem que fazer o cadastro, tem que clicar nesse link que tá na descrição. E se você for comprar peças no site, você coloca o cupom Chico Sepúlveda e vai ganhar 10%. Isso. E ainda isso, além disso, Chico, eu ainda lhe digo o seguinte, eu garanto tanto o meu atendimento, nosso pós-venda, nossa qualidade aqui nas motos, que eu cubro qualquer oferta da região. Você é de Salvador ou onde a gente tem loja, então nós temos loja em Santo Antônio atualmente, futuramente a gente possa ter em algum outro interior da Bahia, eu cubro a oferta de qualquer loja da marca D'Afra, da marca Xinerai ou de qualquer outra marca, trago o orçamento, comprove, sendo da marca que a gente trabalha, eu cubro o orçamento. Agora, uma coisa que eu não perguntei no outro vídeo que a gente fez, que eu vou perguntar aqui. Pronto. Pra gente fechar o vídeo, lançamentos estarão aqui? Com certeza, todos. Lançamento Xinerai, a gente tá pra receber aí nos próximos meses, tá previsto, né? A estilo SHI 200 cilindradas e tem um estilo de F 250 cilindradas. Os nomes ainda não foram divulgados, mas com certeza vamos estar disponibilizando assim que lançar. Então estarão aqui na Dois Leões. Dois Leões, Calçada, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus e se a gente vir abrir mais lojas, que a gente já está em processo de abertura, não posso dizer ainda onde, mais a gente vai ter e também vamos ter em nosso e-commerce de motos. O projeto tá em andamento, acredito que nos próximos meses já esteja no ar. E esse e-commerce aí, como é que vai ser isso? Você vai mandar a moto no Brasil todo? Vou mandar a moto pra qualquer canto. Se você quer comprar, tem lá, eu vou mandar a moto. Você vendeu a moto hoje pra onde? Vendi a moto hoje pra São Paulo. Não, ele é de São Paulo, mas a moto vai pra Pernambuco. É inscrito aqui no canal, se você estiver assistindo, muito obrigado, tamo junto. Já já sua moto chega. Fabrinho, convida o pessoal pra vir pra cá. Galera, dá um pulo aqui na loja Dois Leões. Você que é daqui da região da Baixa de Quintas, Liberdade, Pau da Lima, Vasco da Gama, você que é daqui de Salvador, do entorno, nós estamos no centrão, galera. Estamos aqui no Dois Leões, não tem como errar, do lado da Honda Motopema. Então, na avenida, na principal, Heitor Dias. Dá um pulo, conhece as motos. Sem compromisso, vem aqui conhecer a moto. Você não quer entrar, não quer falar com ninguém, vem também, olha as motos. Fala, só vim ver a moto que eu assisti no canal do Xuxi. E depois você conversa pelo WhatsApp. E se você quiser conversar pessoalmente, temos vendedoras pra estar lhe atendendo, lhe dando o melhor atendimento. E você cobre qualquer... Eu cobro qualquer oferta. Agora, tem que comprovar. Não adianta vir de boca, tá? Comprova, traz o orçamento da concorrência, se tiver, e a gente cobre o orçamento. Eu lhe digo isso porque é o seguinte, os preços, eles são tabelados pela fábrica. Então, se alguma loja tá fazendo um preço diferente do que a gente trabalha aqui, ele está errado. Eu vou cobrir com você e vou brigar com a fábrica pra receber a diferença. Porque o preço tem que ser vendido pelo que está sendo anunciado. Fechado, Fabrinho. Obrigado. Beleza? Tamo junto, galera. Beleza? Beleza?